Infelizmente, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia parece estar longe de acabar. Enquanto isso não ocorre, o conflito continua fazendo muitas vítimas. Dessa vez, infelizmente, tivemos a confirmação da morte de dois brasileiros, Thalita do Vale, de 39 anos, e Douglas Burigo, de 40. Thalita era de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela era atiradora de elite, formada em enfermagem, ativista pelos animais e estudante de direito. A brasileira tinha experiência em ambiente de batalha, pois lutou contra o Estado Islâmico no Iraque. Ela também atuou no resgate de fauna nos rompimentos de barragens em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. Douglas Burigo era um ex-soldado do Exército Brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, e era proprietário de uma borracharia. Nenhum dos dois tinha a intenção de participar de forma direta no conflito, mas foram levados pelas circunstâncias. Segundo a família de Thalita, ela foi convidada para ir à Ucrânia por um amigo militar. Inicialmente aceitou ser socorrista, mas conforme viram a habilidade da brasileira para utilizar armas, ela foi deslocada para o fronte de batalha. De acordo com o pai de Douglas, a intenção de seu filho não era participar da batalha, mas auxiliar a população em serviços humanitários. Ele também foi deslocado para o fronte. Segundo Sandro Carvalho da Silva, tenente brasileiro que comandava o pelotão em que estava Thalita e Douglas, as fatalidades ocorreram durante uma missão de menor perigo, em que buscavam resgatar ucranianos que teriam ficado para trás em um vilarejo já desocupado pelas tropas russas. O grupo, porém, foi surpreendido por um bombardeio. Eles buscaram abrigo no interior de um bunker, mas a construção começou a pegar fogo, de forma que precisaram escapar em meio a uma chuva de balas inimigas. Thalita e Douglas não conseguiram fugir com os demais. Como o ataque estava muito intenso, o grupo que conseguiu escapar teve que se abrigar em outro bunker. Após o encerramento dos bombardeios, o pelotão formado majoritariamente por militares latino-americanos voltou para tentar resgatar os dois brasileiros deixados para trás. Eles apagaram o incêndio do bunker e reentraram no local, mas infelizmente já era tarde demais. Thalita havia morrido intoxicada pela fumaça e Douglas foi atingido por uma explosão. A militar também era escritora e estava trabalhando com seu ex-companheiro de tropa, Douglas Burigo, para transformar em livro a experiência de lutar contra as forças do presidente russo, Vladimir Putin. Thalita estava na Ucrânia há apenas três semanas. Surpreendentemente, ela já havia sobrevivido a um bombardeio durante sua estadia em Kiev e disse à sua família que não podia falar muito com eles, pois suas atividades telefônicas estavam sendo monitoradas por drones russos. Seu último telefonema foi em 27 de junho. Douglas Burigo chegou a enviar a um amigo uma mensagem de áudio no WhatsApp e relatou o quão assustadora era a situação. Estou apavorado que já bateram um colega nosso aqui. O cara se foi, meu. Rapaz, eu vou te falar bem a verdade. Não sei se eu volto vivo para o Brasil, mas se eu não voltar vivo, eu quero que vá a bandeira para mim aí. Pelo amor de Deus, homem, isso aqui não tem quem aguente. É muita bala. Vou te mandar ir, o nosso parceiro morreu. Dalita do Vale e Douglas Burigo perderam a vida defendendo a vida de outras pessoas. Infelizmente se foram, mas devem ser lembrados como heróis brasileiros. O Itamaraty publicou nota lamentando a morte dos dois e desaconselhou enfaticamente o deslocamento de brasileiros à Ucrânia enquanto não houver condições de segurança suficientes no país. O Itamaraty publicou nota lamentando o deslocamento de brasileiros à Ucrânia